Música Eu acho que eu tô mais em quadro agora Oi Os caras assombram no corredorzão, hein? Eu ia jurar, eu vim de longe E aí ele Olha nas faroladinhas de neve Falei, nossa, é agora que eu vou tomar em quadrão Rapaziada, começando o vídeo Seja bem-vindo aí na bagaceira louca Do Chapinória Uma hora vem É, tô indo na DT agora, né? Os astros, com o escapamento da bichona, tá ligado? Moleque, tudo Temos um rodoviário aqui atrás, né? Vai aqui Vamos colocar o escapamento Vamos colocar o Gemoto Mini, né? Pra barulhar um pouco Tô de ilusia com saudades daquele escapamento Meu motinho passando Falei, nossa, esse escapamento vive muito Botão de olho no chão Colocar o corneiteiro pra dar umas cortadas de giro pro pente Já vai vir na orelha dos outros Mas depois a gente volta com o tribalzão O tribalzão é raiz Aí eu vou tocar com a cacete Olha a fala que tá tomando um cacete aqui, ó Olha o que faz que ele tá comendo Olha pra lá, fio É só um pouquinho pra lá pra gente passar Só quero passar, mano Só quero passar É, montadinha Já ganhei pro escapamento Bacaná escape É, bacaná escape e as vingadas Chão, olha que chão Vai todo mundo, deixa passar Que ele tá atrasado O lugar ruim de cê trocar de faixa, hein, mano Pra ver cê troca com a letra do motor Dá uma livre no coração, né, mano Dá pra morrer o bagulho Olha, olha que tá com um kmzinho os trocados Rapaziada, cê cê me sigam no Instagram, mano Esse tá aparecendo na tela aí, ó Éder Gravo 2.1 Segue lá, dá atenção aqui nas fotos Tem um minhozão que eu vou começar a postar, mano É que eu não posto tanto vídeo de outro ângulo Porque eu acho meio chato Atrapalhando o volume da pessoa pra me filmar Mas eu vou arrumar alguém pra filmar Vou encher o saco de alguém Eu vou Vai direito, vai jogando um beijo A volta, misturando, tudo Vai, anda Olha, eu vou te dizer que vem essa curva já É isso Eu vou filmar quando eu chegar lá Deixa seu like Comenta, compartilha Toma Mas aqui pensa eu não filmar Ninguém acredita 140 subindo, ó Toma, 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 toma Hoje tem spot de cortar O boleto Vamos ver o que vai dar isso aqui Vai, cadê 143? Dá pra vir 143? Vai dar zoom Vai Vai, fude Não vou tirar a mão não Acorda, desdramada Vai, Davi Acorda, vai Ainda vou travar esse motor Mano, essa moto só deu Que eu me lembro de 144 só uma vez, mano É que esse painel já marca errado, tá ligado? Não sei porque eu não gosto de vir pra aqui, mano Deixar um motor em reserva já Pra A gente vai tomar também, ó Passa, 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 passa Pode vir, não vai, cachorro Pode vir Ah, alertinhas E vem um grausão Então a gente vem de casa, mano Eu tô mais aqui no Vasco, em Cotia Pelo menos esse caminho aqui eu já conheço, mano Esse motorzão aqui eu acho que ele tá nas últimas, tá andando demais, mano Quando começa a ficar assim, bom demais, é porque vai travar Honda é assim, né Aí tá fazendo barulho estranho já, acho que Acho que ele tá na loucura de meu Deus já Tá na afetão Nos últimos dias Rapaz, toda vez que eu vejo uma pratinha eu lembro da mim, mano E era assim, bacalhau, tinha as bengalas aqui também Só saudades, hein E aí, bichão, não ficou bonita? E aí, você gostou também? Amém, amém Pelo? Olha ela aí, ó Isso não tá brilhando mais porque tá suja, mas tá brilhando ainda Aí, ó Aqui tá o escapamento novo Aí, ó O Turbalzão vai descansar um dia lá na garagem Agora é um corneta Eu quero ver o corno que vai conseguir dormir agora quando eu chegar em casa, ó Nossa Aqui na DT tem o seu, ó Vou deixar o Instagram deles aí na tela Link na descrição Se você quiser colocar um barulhinho desse aqui, ó Só você chamar eles aí, envia pra todo o Brasil E se vir em piloto, tem desconto Tem um bridge, recebe um adesivinho junto, né? Recebe Aí vai o escape e um adesivo junto Então, não tem desculpa pra não comprar o seu Aí Calma Esse é pequenininho, mano Vai ficar aqui agora o escapamento Termina aqui, ó Ó, tamanhozinho do bagulho Eu quero... Ixi, esse é barulhinho Esse é só bololô, mano Esse é só bololô, mano Vai ser perreca o vlog agora, gravado Bora Eu levo ou você leva? Daí, eu levo Que massa, leva na bicha Cuida bem dela, hein Cuida bem dela Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor Eu tenho ciúme dessa moto, velho Eu fico até acompanhando quando vai pros lugares, ó Cuida bem dela Aí, ó Chegamos na oficina Nossa, bem novo de 160 Pra chorar na minha mão esse aqui, hein Sem filtro fica como? Ai Ai Toma Eu vou... Eu vou ver um vídeo, neguinho Eu não gostei e ele, ó Na gringa, sou inteligente Da favela, maloqueiro Faço corrida, um garimbo Por favor, eu ganho o dinheiro Na caminha da sinistra Drombe em meio, mas eu não sei, ó Pelo? Ah, era só barulhar Os quatro cantos da quebrada agora Cadê o barulhinho? Ah, pô Só no vídeo agora fazer barulho Aqui não Agora é pra visitar tudo novo Agora dá uma vivida nos cromos, hein Mano Tribalzão aqui tá Tribalzão aqui tá cansadinho Pá Agora o fornetão tá bem novo, mano E hoje é uma das mil horas nas entregas Hoje ele vai voltar a comprar a casa Se liga aqui, ó Ó o cromo agora Viveu tudo Casou tudo agora, né Agora ficou zero Chique demais Agora ficou pelo Mano, esse mini aqui é terrível, rapaziada O bagulho, hein Vocês acham de um sorteio Vocês acham de um sorteio desse daqui, ó Não, não, não Essa moto não Se for outra igual Não, é essa Essa moto não Essa moto não Essa moto aqui é minha pra sempre Vai, mano Certo? Rapaziada, quer dizer um cornetão desse daqui, ó Lembrando que o Instagram dele está na descrição Primeiro link Envia pra todo o Brasil, mano 160, Titã As outras motos também, tá ligado? O Mini Tem que ser o Mini, ó Mini e gemuto Esse aqui é o terrível de todos Certo? Tamo junto Partiu agora Vou ir trabalhar Terminar esse vídeo gravando nas ruas Fui Esse cornetinho vai viver, hein, mano Vai viver muito É isso, rapaziada Saindo daqui do ADT Indo trabalhar atrasado Que tem muitos semáforos, mano Mais um de cornetinhas Mais um de cornetinhas Tomata E aí E aí Vamos lá Isso que ele não deu uma fingida aqui ainda né, acabou de montar Esse escape é chato mano O bagulho na orelha é como? Toma! E eu vou ficando por aqui, até o próximo videozão, tô indo pra trampa atrasado É nóis, tamo junto, até o próximo videozão Chocô então raspou É a página que extra! Fui!